Acelera, acelera, vem jogo, vem jogo, isso Vai, acelerou, acelerou, força, 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 bem mais, força, força Bora Roberto, bora, Roberto, bora, 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 bora Isso Mais uma, vamos lá, vamos embora, bora, bora Acelerou, acelerou, vem Roberto, vem jogo Boa, tá boa Bora, 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 bora Isso, força, vai, vai Vem, 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 Roberto Isso, respira Vem! Puxa! Puxa! Vem! 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 Vamos! Segura a bola e vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Espira!